Oi, hein? Que sinfonia que se fala, né? Fala se as festas da Nona não são as melhores. Oi, prima! Tudo bom? Bons tempos desses meninos. Espero que saibam aproveitar. Gael, essa é a Yasmin. Você quer um pouquinho, Gael? Tamo aqui. Sejam bem-vindas! Sejam bem-vindas! Sejam bem-vindas! Mãe, eu tenho uma pergunta pra senhora. Me diz quem a Nona puxou pra gostar tanto de festa assim, hein? Seus bisavós são de Costa Rica, deve ser por isso, porque é um povo muito festeiro. Mas ela fez essa festa pra te alegrar. Ela ficou sabendo a situação, né, Yasmin? Ela não falou com essas palavras não, mas eu entendi, mãe. Você e o Bruno já terminaram várias vezes, filha. Será que não é uma dessas idas e vindas? Mãe, eu já até pensei nisso, mas tudo que ele fez só me deu força pra não permitir mais esse tipo de relação, sabe? E aí ele me falou também no campeonato de surf e falou que ia ter que ficar fora quase um mês. E aí, esse foi só o sinal que eu precisava. Ele nem se importou comigo, mãe. Então, eu vou seguir a minha vida também. Se é sua decisão, eu acato e respeito. Então bola pra frente, porque tem uma festa nos esperando. É assim que se fala, mãe. Não, 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 não. Hum, não, não, acho que a companhia tocou. Quer que eu atenda? Não, não, não. Pode deixar que eu vou. Tá bom. Sejam bem-vindas! A senhora está linda! Obrigada, filha. Obrigada. Sempre bom rever a senhora, avó. Mas aqui tá bem animado, hein? Tu vendo que a senhora fez novos amigos? Aquele rapaz é o Gael. Me ajudou a carregar as compras do mercado. Daí eu convidei. E adorar, filha. Mãe, não começa, mãe. Vó, eu tô solteira e não penso namorar nem tão cedo. Mas conhecer pode, conversar, e quem sabe descobrir alguém incrível. A senhora não desiste mesmo, né? Mas até que ele é um gatinho, hein? Yasmin, parece até clichê, mas você tá linda, hein? Vem cá. Não deixa de ser exagerado, né? Como é que você tá? Eu tô ótima. E você, tia? Como é que você tá? Tô ótima, gente. Tudo bem. E seus pais, como estão? Por que não estão aqui? Não foi falta de convite. A Nona chamou a todos, mas eles tiveram um compromisso inadiável, mas eu tô aqui. Ainda bem que você tá aqui. Você vai ser minha companhia, adianta. Sempre serei. Ó, mas você precisa conhecer o Gael. Vem comigo. Calma, tem que correr. Bons tempos desses meninos. Espero que saibam aproveitar. E se precisar, eu dou um empurrãozinho. Vem, vamos provar alguma coisa aqui. Ah, mãe. Gael, essa é Yasmin, neta da Nona, que eu te falei. Sua avó, seu amigo, todos falaram muito bem de você. São muito parado pra tanta beleza. Oi, prima. Tudo bom? Fiquei sabendo que o Bruno largou você. Sinto muito. Não precisa lamentar, não, tá? Eu tô ótima. E quem foi que te falou? A Emily me contou. Ah, sim. Aí faz sentido. Igual você ter saído da minha casa, igual uma ratazana fugida, depois ter armado tudo com a Emily, né? Eu não sei do que você tá falando. Agora a coisa... O fato é, Yasmin está numa nova fase, né, Yasmin? Eu vou buscar uma bebida, tá? Yasmin, deixa eu te mostrar umas delícias que sua avó preparou aqui. Bora. Sacolha da Nona. Gente, tá lindo. Maravilhoso. A campanha tocou. A senhora tá esperando mais alguém? Não, já estão todos aqui. Eu vou lá ver quem é, sem problema. Não, tia. Fica aí com a sua mãe, deixa que eu vou. Tá esperando alguém? Oiê. Acho que errou o endereço. Não, 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 não. Ei, ei. Que mania que vocês têm de fechar a porta na minha cara, hein? Logo eu que sou uma pessoa sempre tão agradável. O que você tá fazendo aqui se ninguém te convidou? Quem disse que ninguém me convidou? A Rami me chamou. Ah, se for a Rami te chamou, era pra você estar lá no prédio, não aqui. Ai, garoto, sem paciência, passou a dor de cotovelo. Olha só, sem gracinha, tá? O dia, dá um tempo. Bom dia, família. Tia Bárbara, você tá uma gata, hein? E você, Ana? Não é sempre uma diva, né? Obrigada, Helena. Você também tá ótima, mas não sabia que você vinha. Eu não te convidei. O que te avisou hoje? Foi agora, mas tudo bem. Eu sei que a gente fica com muita coisa na cabeça e acaba esquecendo. Isso, mas eu comentei só o pauta. E vocês duas fiquem atentas, hein? Eu tô de olho. Nada de gracinha com a minha neta. Eu até tentei impedir ela de entrar, mas ela me empurrou. Focada. Aí, gostei. Oi, tia, tudo bem? Então, esse é o rapaz que a senhora tanto elogiou, mãe? É, se fosse mais velha, eu casaria com ele. E aí, Amelie, meu amor, tudo bem com você? Eu não sabia que você queria. E aí, Amelie, tudo bem? Foi sobre mim, é claro que me chamou. Mas e aí, quem é esse gatinho, hein? Esse é o Gael. Oi, tudo bem? Tudo bem? O que você acha de a gente tomar um sorvete, um picolé? Acho legal, mas só se depois a gente tem um mergulho na piscina. Eu vou pensar no seu caso. Preste atenção. Eu quero que você vá embora agora, porque meu nível de saturação com você já tá menos 30%. Vem, Amelie, eu quero falar sobre o Bruno. Esquire a cabeça e esquece, Bruno, porque eu já esqueci. Segurei ele. Eu te avisei que era melhor você ter ido embora. Vem, que eu vou te ajudar a te secar, meu. Ai, é sério, eu não merecia isso. Que grosseiria, viu? Controle-se. Tem um gato aqui e ele é solteiro. Estamos todas no par. Eu confesso que eu fiquei impactada quando eu vi ele, hein? Mas e todo aquele amor pelo Bruno? Ué, amiga, ele vai ser o pai dos meus filhos. É com ele que eu quero me casar. Entendi. A proposta de hoje é acabar com a imagem de santinha que as vim finge ter. Ah, é só que da última vez você armou um plano pra mim, né, sua rã? Você beijou, não beijou? Foi bom, certo? O casalzão tá separado. O que que deu errado? Que você foi embora e me deixou lá com a bomba estourando. Eu só tive o imprevisto, amiga. A gente tem uma parceria hoje? Tem. E aí, Gael, me fala mais sobre você. Como você conheceu a minha avó? Pera, na real, a pergunta certa seria quem não conhece a minha avó, né? Verdade. Sua avó é incrível. Eu conheci ela de uma forma muito engraçada. Sério, muito louca. Eu posso até imaginar. Como é que foi? Ela me pediu ajuda com as compras e falou que ela era muito bonita. E que se eu não fosse tão novinho, casaria comigo. Ela é demais, cara. Minha avó é única. E tem mais. Ela me falou que tinha uma neta também, chamada Yasmin e tal. E ela falou o que? A compra? Ela disse que só deixaria eu casar com outra pessoa se fosse com a neta dela. É Yasmin. Altamente imprevisível essa dona mãe. Real. Mas olha só, você tá brincando, né? Você inventou isso agora. Quer ir perguntar pra ela? É sério. Acho que eu já me dou pro satisfeito. É, então eu vou fazer parte da sua família de qualquer jeito. Por quê? Você disse sim pra minha avó? Eu disse sim pra você desde que eu trouxe aquela porta. Acho que eu vou ir. Amigo, não precisa. Fica aqui. Gael, deixa eu te explicar, tá? Eu tinha um namorado e eu quase fiquei noiva dele e isso tem poucos dias. E sabe? É muita informação pra minha cabeça. Espero que você entenda. Perfeitamente. Eu só quero ter você por perto no momento, ok? Ih, esse nível de fofura aí tá chegando ao máximo, hein, galera? Crianças, eu vou levar minha filha pra ver as reformas que eu fiz na casa. Vó, muito obrigada por ter me convidado pra essa festa maravilhosa. Meu amor, eu fiz essa festa pra você e pro Gael. Eu sabia que te faria bem, hein, filha. Que isso, Nona? Eu também quero uma festa, hein? Eu também quero. Só eu que não mereço uma festa? Peraí, alguém tem dúvidas? Que a minha avó já não tá preparando a próxima festa? Pelo pouco que conviei, acho que sim, hein? Jean, você e a Amy formam um lindo casal. Posso pensar numa festa pra vocês? Eu gosto muito dela, mas eu acho que ela tá numa vibe completamente diferente. Jean, vai aparecer alguém que te merece. Você é um bom rapaz. Mãe, vamos lá dentro pra você me mostrar a reforma da casa? Eu vou vender. É uma pra você. Prima, você já experimentou um saco olhado no meio da Nona? Já, e eu amo. E por isso, o meu preferido... Aí é muito bom, né? Você quer um pouquinho, Gael? Toma aqui. Calma, deixa pelo menos eu responder se eu quero ou não, né? Não liga não, ela é maluco. Pessoal, vocês estão escutando essa música? Eu amo dançar, bora? Bora, gatinha. Eu também amo essa música, gente, sério. Ele é sonora e respama. Você quer dançar comigo? Não, não, não. Ele vai dançar comigo. Não, não. Eu acho que eu vou dançar com as minhas. Fala que as festas da Nona não são as melhores. Precisa, me dá um instante. Vamos no banheiro, tá bom? Tá bom, eu vou beber uma coisinha também. Oi, hein? Sintonia que se fala, né? Agora é só nós duas, tá? Então, sem brincadeira, palhaçadinha. O que você tá fazendo aqui se o Bruno não tá aqui? Olha, amiga, eu sinto muito por você e o Bruno, mas a verdade é que a gente se ama. Ele me bloqueou em todos os redes sociais, aplicativos e ninguém quer me dizer onde é o tal campeonato de surf dele. Você sabe onde é? Óbvio, por quê? Até você nem atrás dele? Claro. Pode não ser uma boa ideia, Emily. Amiga, eu entendo que você goste dele, mas é como eu já te disse, nós nos amamos. Não é nem sobre isso. Lembra da Lari? Não lembro, porque tem ela. Então, ele foi pro campeonato de surf com ela e toda a família. Que mentira. Verdade. Amiga, como ele pôde fazer isso com você? Loco a sua vizinha, cara. Que cafajés. Eu achei melhor te contar o que rolou, porque se você for lá, vai quebrar a cara. Ai, amiga, você tá falando sério? Você nunca foi muito pouco mentira. Então, você sabe que eu não sei mentir, né? É, mas pelo na balança, o Bruno tem mais a perder do que ganhar. Tem o Jean, que gosta de mim, e aquele gatinho lá. Você já tá com ele? Não, eu conheci ele hoje. É um fofo, mas eu não tô pensando em namorar nem tão assim. Licença, tá? Tá bom. O que será que o Gaia viu da Yasmin? Tenho certeza se ele me conheceu direito, ele vai me achar muito mais encantador do que aquela antigada da Yasmin. Bem, então, eu preciso falar com você. Não me chique de rosto. Ai, por que você me atrapalhou? O gatinho tava entrando na onda. Você não sabe, a Yasmin acabou de falar pra mim que o Bruno foi pra um campeonato de surf com uma vizinha dela. Você acredita nisso? E você acreditou? É claro, eu conheço a Yasmin, ela não sabe mentir. O que você acha? Eu acho que ela tá mentindo. Será? A única certeza é que ela te odeia. Nossa, que pesada, gente. É amiga. Ela é falsa, te tolera por conveniência. Cobra. Mas você sabe que eu vou ser menina a priminha dos sonhos dela, né? Óbvio. Mas quem se importa? Agora vamos direcionar a indignação? Bora, mas a família toda dela aqui. Tá o Jean, tá o Gael. Eu não quero ficar com uma maluca na festa. Acidentes acontecem. Ela já te jogou água, você não pode deixar barato. Você me deu uma ótima ideia, tá? Mais ou menos, né? Vou achar isso. Gente, rapidinho. Eu vou ali na mesa comer uma coisinha, tá? Você não quer que eu chasse companhia? Não, não precisa. Eu vou bem rapidinho. Fica, Gael. Eu não me deixo sozinha. Eu também tô aqui, Clara. Enfim, eu vou ali. Tem que falar com você? Não, não precisa. Pode aproveitar. Agora Yasmin vai aprender a nunca mais mexer comigo. Amiga, que é suco? Depois eu pego. Não, deixa eu levar pra você. Valeu. Amiga, desculpa. Meu Deus, meu Deus. Só maluca. Olha o que você fez. Amiga, eu tropecei. Desculpa. Gente, o que houve aqui? Por que você fez isso? Foi sem querer. Foi um acidente. Que situação, prima. Mas foi um acidente. É? Ela nunca viu que é um acidente? Ai, cara. Me solta. Eu tenho certeza que não foi um acidente. Eu vou atrapalhar com a raca dela. Me solta, não. Não solta, não. Ela pode me machucar. Eu vou te machucar mesmo. Não vai, não. Espera aqui. Agora não. É melhor você trocar de roupa. Depois vocês conversam. É, amiga. Você precisa tomar um banho. Pode me soltar. Olha aqui, Emily. Isso aqui foi só uma batalha, tá? A guerra ainda não acabou. Ei, na boa. Uma vacilação, hein? Foi sem querer. Você acha mesmo que eu ia fazer alguma coisa contra a Yasmin? Uma amiga quase irmã? Eu não vou nem falar o que eu penso. Cara, você quer dançar comigo? E a Yasmin já tá bem, gente. Até que a pouco ela volta. Vambora. Eu vou ensinar pra essa mamica como se dar a volta por cima. Eu vou ensinar pra essa mamica como se dar a volta por cima. E a Yasmin já tá bem, gente.